Não grita no meu ouvido Não fala cenas sem sentido Drama, pensa não comigo Não grita no meu ouvido Não grita no meu ouvido Não fala cenas sem sentido Drama, pensa não comigo Não grita no meu ouvido Antes de falares, faz-te pergunta Antes de zangares, me ouvir o que te custa Queres falar coisas que tu não sabes, queres escutar Tuas amigas que são todas solteiras, mas tu Tu não tem razão, tu não tem razão, não Como é que sabes se tu nem tavas comigo? Se não quiseres me ouvir, então pergunta Mauro Tenho amigas que fiz antes de te conhecer, dou Agora és evidente ou algo assim Todo o time a discutir Nunca acredita em mim A dizer coisas que eu não fiz É controlar meu Instagram Eu like o que eu quiser Não tem nada nem ninguém Que escondo no meu DM Sempre no meu pé, like sneakers Uh, se não respondo ligas Uh, eu tô na escola em fita Uh, like eu não tenho vida Não grita no meu ouvido Não fala cenas sem sentido Drama, pensa não comigo Não grita no meu ouvido Não grita no meu ouvido Não fala cenas sem sentido Drama penso não comigo Não grita no meu ouvido Se aumenta, se aumenta Se aumenta, se aumenta Mas eu te drama mesmo assim L2, L2, D8 L2, L2, D8